Hoje nós vamos falar sobre uma parceria entre a Uniodonto e a Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do servidor da Universidade Federal de Berlândia. E eu converso agora com a Maria Aparecida Carrijo, que é gerente de assistência e promoção à saúde da diretoria. Maria Aparecida, o Odonto Móvel, o objetivo dele para os servidores da U. É uma ação preventiva que a Uniodonto está oferecendo a quem é usuário dela. Então nós estamos começando com os usuários da Uniodonto, mas o nosso objetivo é estender isso a todos os servidores da Universidade, através de ações de cunho preventivo, porque a saúde bucal inicia pela higienização, e nós acreditamos que isso é muito importante. Inclusive é uma meta dessa administração a construção do ambulatório odontológico. Já conseguimos o material, o projeto, está faltando a verba para construção aqui mesmo nesse prédio. E você acredita que o prédio deva ser construído quando? Tem uma expectativa? A nossa expectativa é alta. A gente acredita que o mais breve possível, que o governo federal, a partir de uma verba desse sistema de saúde, ele possa enviar para nós e nós possamos construir então. Mas o tempo a gente não sabe, porque depende de orçamento, tudo isso. Mas nós estamos lutando para isso, para que a gente possa ter a nossa ambulatório odontológico aqui, do servidor. Bom, são procedimentos como limpeza de jato, bicarbonato, e também ultrassom, que é aquela limpeza do tártaro. São procedimentos que não são cobertos pela Uniodonto, promover a qualidade de vida e saúde mesmo. Exatamente. Esse procedimento não é coberto por plano, então o servidor vai ter oportunidade de fazer isso gratuitamente, sem precisar se deslocar a qualquer consultório, então vindo ao local de trabalho, aqui nas nossas localidades, da universidade, de forma gratuita, como eu já coloquei. E é importante, neste momento, é só para o usuário, mas nós vamos estender isso para os que não têm também o plano Neodonto. Ok, obrigado. Maria Aparecida Carrijo, que é gerente de assistência e promoção à saúde da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do servidor da Universidade Federal de Berlândia. Lembrando que o Odonto Móvel, ele fica à disposição aqui na sede da diretoria, na Mato Grosso 3370, no bairro Moarama. Hoje, amanhã e segunda-feira. E nos dias 16 e 17 de março, fica ali na Praça 1J, ao lado do Banco do Brasil, no Campo Santa Mônica. E no dia 18 de março, de 8 às 16 horas, no Campos da Educação Física, na entrada do Campos da Educação Física. Sempre de 8 às 16 horas.